Hoje vivemos momentos decisivos. Pensar e atuar de forma informada é essencial. Queremos acompanhar todas as mudanças de consumo e antecipar novas oportunidades de crescimento. Sentimos que este é o momento certo para evoluir no que nos liga, para evoluir no que nos liga aos outros e na forma de nos ligarmos ao mundo. Para que isso aconteça, teremos de continuar a elevar os nossos padrões na descoberta dos momentos, ideias e protagonistas que nos fazem mover, que nos fazem ser o destino da informação. Em outubro, seremos mais do que um canal de televisão.